E aí galera, beleza? Aqui quem falar com vocês é o Bruno do canal Games Indy. Eu já estou trazendo para vocês a nossa primeira aula de desenvolvimento de games, a aula de introdução ao Unity 3D, que é esse programinha aqui. Vocês vão baixar ele no site do Unity 3D, eu já vou deixar o link para vocês poderem fazer isso aqui. Ele tem por volta de 350 MB e algumas considerações que eu queria fazer é a seguinte, quando vocês baixarem o programa, eu aconselho vocês a um certo dado, eles vão pedir para você marcar o que vocês querem que instale junto com o Unity. Eu aconselho que vocês marquem tudo, porque todas as coisas que já tem prontas no Unity vão ser instaladas juntos com ele. E depois que vocês instalarem, ele vai pedir para vocês fazerem um registro. É simples, é só vocês seguirem lá os passos, depois vai ser mandado para o site do Unity 3D novamente. E lá vai ter um espaço onde você vai escolher qual versão que você quer adquirir do Unity. No caso aqui eu estou usando a versão free, mas se você tiver dinheiro, tiver cacife e uns R$ 2.000 para poder investir, você pode comprar a versão Pro. Não aconselho, porque a versão free já vai dar para a gente fazer tudo o que a gente vai fazer aqui nos tutoriais. E lá você vai escolher isso, depois vai colocar o seu e-mail e pronto. Você vai estar com a sua versão do Unity registrada e vai poder fazer a utilização dele. Sem registrar não tem como utilizar. E mais uma outra coisa também, a aula de hoje vai ser com o caráter meramente de mostrar o Unity para vocês. Então eu não vou explicar coisas muito a fundo, eu vou basicamente mostrar, pegar coisas aqui do Unity e colocar na tela para vocês verem como é que faz, como é que tira, como é que eu faço alterações. Mas sem explicar muito isso, vai ser só mesmo para poder mostrar a vocês, vocês poderem perder um pouco de medo do Unity 3D, verem como é que ele funciona, a interface dele. E depois disso, aí sim eu vou começar a fazer aulas para vocês de programação e ir mais profundo do Unity para a gente conhecer melhor os recursos que nele estão oferecidos para a gente. Tá certo galera? Então, quando vocês abrirem o Unity pela primeira vez, vai ser essa telinha que vocês vão ver aqui, essa aqui de bem-vindos ao Unity 3D. Mas o mais legal é que vocês já vão vir com uma cena de game. No caso, a tela de vocês vai vir assim, desse jeitinho aqui. Tá certo? Vocês já vão ter a cena disso mesmo, que vocês estão percebendo aqui, um jogo que já vem dentro de Unity para vocês. Ele já disponibiliza para vocês um jogo para vocês poderem fazer alterações, se você quiser, se você quiser jogar, pode também. É só dar um cliquezinho nesse play aqui, que o jogo já vai começar. Eu não vou fazer isso, porque, bom, eu vou ficar com vergonha do meu game, porque vocês vão ver que esse jogo tem uma qualidade muito legal, tem coisas muito maneiras nele. Então, é um joguinho de ação, daqueles que você vê por cima do personagem, tipo GTA antigo, 1 e 2. Então, é um joguinho bem legal galera, um negócio que mostra bastante efeito do Unity, bastante coisa que você pode fazer dentro dele. Eu não vou jogar ele aqui agora, eu aconselho vocês a jogarem quando vocês instalarem o Unity. Só mesmo dar um clique aqui no play, e ele já vai rodar o game para vocês. Como eu disse, vou começar mostrando só mesmo coisas básicas do Unity. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender na aula de hoje, vai ser como criar um novo projeto. É muito simples, só vocês virem aqui em File, e escolher a opção New Project. Tranquilo, né? Então, o que vai acontecer? Vai vir essa tela, onde aqui você vai definir qual pasta que o projeto vai ser salvo e tudo mais. Eu aqui só vou mudar o nome, se vocês quiserem mudar a pasta também, é só vocês clicarem em Browse, e procurarem a pasta onde vocês desejam que o game, a pasta onde tudo que você fizer do game vai ser salvo. Eu vou colocar o nome para ele aqui de aula, um, não, aula só, então tá bom. E aqui embaixo você vai escolher qual pacote de recursos do Unity que você quer que sejam instalados juntos com o seu programinho, juntos com o seu game, já que venham nele. Eu aconselho vocês a marcarem tudo. Por quê? Porque aí tudo que já tem pronto o Unity já vai estar no seu projeto. Vai ficar bem mais fácil, bem mais simples de vocês fazerem muitas coisas. Vocês vão ver que o joguinho, ou o programa que nós vamos fazer hoje, a gente vai utilizar basicamente esses pacotes aqui. A gente não vai precisar programar nada, porque nos pacotes já vai ter tudo pronto. Então já vai ser uma grande ajuda pra gente. Agora vocês cliquem aqui em Create. Podem clicar aqui em Don't Save, porque nada aqui vai ser salvo. E agora o Unity vai carregar. Esse processo ele demora um pouco, pelo menos aqui no meu computador. Não sei se é pelas minhas especificações aqui, mas é um processinho demorado, porque ele vai ter que descompactar tudo aquilo que a gente marcou lá que queria no nosso projeto. Então como vai demorar, eu vou dar um corte aqui e vou voltar quando o Unity já estiver aberto. Certinho, galera? Então, show aí lá. Então prontinho, galera, voltei. Quando vocês abrirem o novo projeto, vai ser essa tela aqui que vocês vão se deparar. Vai ser o que vai aparecer na frente de vocês. Então, a princípio, já que a gente possa ter um layout aqui da tela padrão, aqui vocês estão vendo que tem várias abas. Abas Spectre, Project, Hierarch, aqui Game e uma outra abinha chamada Sene. Deixa eu só fechar isso aqui. Certo. Eu não gosto desse layout aqui de modelo, da tela. Não gosto. Não me chama a atenção não ter tanto a cena de game quanto a cena de scanners separadas assim. Eu prefiro um outro modelo de tela. Pra poder mudar isso, pra deixar todo mundo padrão, eu aconselho vocês a fazerem isso. Se vocês virem aqui, onde está escrito Wide, dá um clique e seleciona a primeira opção. 2x3, ou 2x3. E o que vai acontecer? A tela vai se dividir dessa maneira. E agora eu vou ter acesso a todas as abas que eu vou estar utilizando em Unity. na mesma tela, assim, sem ter que ficar mudando nada, sem ter que ficar mudando aba nenhuma. E agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Essa aba Game é a aba de jogo mesmo, que você estaria vendo se o jogo já estivesse rodando. Você vai ver tudo que tiver, todas as alterações que você fizer, vocês vão poder ver por aqui, na aba Game. A aba Scan vai ser a aba onde a gente vai fazer as alterações no espaço tridimensional. Vai ser nela que a gente vai trabalhar realmente com o game. E aqui a gente tem várias âncoras, mostrando em quais eixos que a gente pode estar mexendo no programa. Aqui vocês podem brincar, só vocês clicarem aqui. Por enquanto não tem nada, mas mais pra frente vocês vão ver que vai ter, quando a gente começar a ter objetos colocados no nosso game, a gente vai conseguir fazer a movimentação deles por aqui, aumentar tamanho, diminuir, rotacionar tudo através dessa aba Scan. E ela vai ser muito importante, vai ser uma das que a gente vai mais utilizar. E querendo alterar qualquer coisa nela, qualquer posicionamento das âncoras nela, é só clicar nesses quadradinhos aqui, ou nessas pontas, a gente vai mudar a nossa perspectiva de visão dessa aba. A princípio, vou deixar no normal, acho que estava assim, frontal, acho que estava assim mesmo. Na aba Hierarchy, vai descrever pra gente tudo aquilo que já foi colocado dentro do jogo. No caso aqui só tem esse componente aqui, o Mine Camera. Quando eu clico nele, o que vai acontecer? Ele vai mostrar na minha aba Scan, em que posição que ela está no meu espaço tridimensional. E como eu falei pra vocês, se eu clicar aqui na aba, eu vou mudar a minha visão dela. Se eu clicar aqui no meio, eu vou ter uma visão tridimensional realmente. Esse aqui é um componente, câmera, que vai fazer justamente a filmagem. Ele que vai mostrar a imagem pra gente. Tudo aquilo que está sendo filmado pela câmera, está sendo mostrado aqui na minha aba de Game. É ela que vai fazer essas filmagens. Se eu não tiver uma aba de câmera, por exemplo, eu vim aqui e deletar, o que acontece? A minha aba de Game também perde completamente a visão aqui. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante vocês terem em mente, porque pode ser que aconteça várias vezes isso. Você não ter nenhuma câmera em cena e você não está vendo nada do Game, achar que está alguma coisa errada. Mas não, porque está faltando uma câmera. Mas a aba Hierarch serve pra isso. Eu vou voltar aqui com a câmera. É só apertar Ctrl Z e voltou. As funções aqui são normais do Windows, funciona tudo direitinho. Na aba Project vai ter tudo aquilo que você está utilizando no seu projeto. Se você colocar algum modelo 3D, se vocês exportarem alguma textura, ou então se vocês criarem algum script, vai estar descrito aqui na aba Project. Essas duas pastas que tem aqui são de tudo que a gente importou naquela hora que a gente se marcou quais pacotes a gente queria que estivesse dentro do nosso projeto. Então já está tudo aqui. Controles, luzes, partículas, efeitos. Está tudo aqui. Scripts, muita coisa pronta mesmo. Já vai estar disponível pra gente aqui no nosso projeto. E a gente pode também aqui dentro criar uma nova pasta pra gente, por exemplo. Clica com o botão direito, vai na função Create. E a primeira opção aqui, Folder. Essa pode ser, por exemplo, a pasta onde a gente vai colocar tudo disponível no nosso projeto que a gente está criando. Então a gente pode vir aqui e colocar só pasta. Por exemplo, mudar o nome. Achar o nome como pasta. E se eu fizer a utilização de algum som, igual eu fiz no jogo lá do 5D Reds. Tinha sons, tinha partículas, tinha as texturas que eu usei em cada um dos heróis e cada um das bolinhas lá que estavam na tela. Tudo estava dentro de uma pastinha que vai ser acessível pra gente na AbraProject. Mas isso aqui eu vou explicar mais pra frente pra vocês como é que eu faço a importação, exportação. Vocês vão ver que é bem simples. É basicamente clicar, segurar e arrastar. Mas isso aí eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Mas criem isso, façam isso. Criem uma pasta pra vocês. Create, Folder, coloquem o nome que vocês quiserem. E por último, a aba que eu considero mais importante que é a aba Inspector. Nela, toda vez que eu clicar em um objeto em Game, vai me aparecer todas as opções que eu tenho de fazer alterações naquele objeto. Certo? E o objeto que eu tô falando é tudo. São sons, são animações, personagens 3D, modelos 3D, efeitos de luz, tudo. Até a nossa câmera. Vocês viram que eu cliquei nela aqui. E aqui eu tenho todas as informações que eu posso ter quanto a ela. Por exemplo, eu posso mudar... Vamos fazer assim, só uma alteração. Tá vendo que aqui o fundo do meu game tá azul, certo? Se eu não quiser isso, quiser mudar, colocar um azul mais claro. É só eu vir aqui em Background. Quando eu dou um clique, ele já vai aparecer pra mim aqui, ó. Todas as funções que eu tenho pra poder mudar. Dou um clique em Background e posso mudar essa cor. Vamos dizer que eu quisesse o céu... Não, rosa não, né? Tá rosa. Quisesse o céu verde, eu poderia estar vindo aqui e mudando. Ou então, um céu assim, azul de novo, mais ou menos parecido com aquele que tava antes. É só eu escolher aqui agora nessa caixinha de função de cores. Ou seja, dentro de Inspector, eu tenho à minha disposição todas as funções, tudo aquilo que é representativo do meu objeto. Tudo aquilo que eu tenho de função, que eu posso transformar, que eu posso alterar no meu objeto. Tá certo? Aqui só mesmo pra gente poder tá testando. Mudei o background. Dá um cliquezinho aqui. Clica na sua câmera primeiro. Aí o Inspector vai sim abrir todas as funções dela. Vocês veem cá em Background e mudem a cor pra cor que vocês quiserem. Isso não vai fazer alteração em nenhuma no nosso projeto. Fazendo isso, a gente vai partir pra uma outra coisa. Que é de instanciar objetos no nosso programa, no nosso jogo. É um negócio muito simples. Aqui em cima nós temos todas as abas normais aqui. E tem uma aba que se chama Game Object. Eu quero que vocês dêem um clique nela. Depois vocês vão vir aqui em Create Poder. E nós vamos colocar um objeto qualquer desses cinco aqui. Que estão aqui nessa parte. Ou um cubo, ou uma esfera, ou uma cápsula, ou um cilindro, ou um plano. Eu vou colocar um cubo. É só vocês darem um clique. E automaticamente o objeto já vai ser instanciado. Aqui na visão em game, vocês já estão vendo ele. Ele vai ser instanciado aqui na nossa aba de Hierarque. Se eu quiser ver onde que está esse cubo. Por exemplo, eu estou clicando aqui, mas eu não estou achando cubo nenhum. Estou vendo diferença nenhuma, né? Dá um clique em Cube. Depois venha com o mouse pra cima da aba de Scan. E aperte a tecla F no teclado. F de faca. Quando vocês apertarem, o que vai acontecer? Ele vai dar um zoom, vai aproximar o máximo possível de onde que está o nosso cubo. E agora a gente sim vai ter uma visão dele. E também uma visão do componente de câmera. O componente de câmera está aqui, ó. Viram? E ele está apontando diretamente para o nosso objeto de cubo. Aqui na aba de Hierarque a gente tem melhor essa visão. E aqui na aba de Game a gente já está vendo o cubo. Vocês estão vendo? Que pelo fato da câmera estar apontando para ele, olha lá. Eu já tenho a visão do meu cubo. Isso é bem legal. Como eu disse na aba Inspector, eu posso fazer todas as alterações. Vamos dizer que eu não estou gostando da posição onde que o meu objeto está. Eu dou um clique aqui e, por exemplo, aperto 1. E vocês viram que ele já mudou. No eixo Y. Isso aqui também eu vou explicar mais pra frente pra vocês. O que que é esses eixos? O que que quer dizer isso? Vou explicar até agora. Isso aqui são as posições. No espaço tridimensional eu tenho três pontos de referência. O X, o Y e o Z. Igual no Minecraft. É a mesma coisa. E aqui eu posso estar fazendo alterações pra dizer onde que esse objeto vai se encontrar. Tanto em X, que é a movimentação pros lados. Em Y, que é a movimentação em cima e embaixo. E em Z, que é a movimentação de profundidade. Pra frente ou pra trás. Vamos pensar assim. E além dessas modificações do espaço, eu também posso fazer modificações da rotação desse objeto. Eu posso vir aqui e colocar quantos graus eu vou querer que esse objeto rotacione em tal eixo. Vamos dizer que no eixo X eu quero que ele movimente 45 graus. E vocês veem que na aba de Skinny que o quadrado já ficou, né? O nosso quadrado cubo, ele já ficou numa posição diferente. Em Y eu quero que ele rotacione 10 graus. E em Z eu quero que ele rotacione 90 graus. Não, mudando muita coisa. 76 graus. E ali está o nosso cubo agora numa posição diferente da inicial. E também tem as funções aqui de escala. Onde eu posso aumentar o tamanho dele em X, em Y e em Z. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso tudo aqui pela minha aba Inspector. Mas eu poderia estar fazendo isso também utilizando funções de modificação do objeto. É mais ou menos parecido com aquilo que a gente tem no Photoshop. A gente clica e o cursor muda. A gente pode estar fazendo alterações no desenho, no que for. Aqui no Unity a gente tem isso também. Aqui em cima nós temos a paleta de funções que a gente pode utilizar com o mouse. A função que a gente está vendo aqui, a primeira selecionada, que já está selecionada aqui, é a função de mover o objeto. Vocês estão vendo que todo objeto que a gente clica, aparece essas três âncoras aqui. Essas três âncoras representam os eixos X, Y e Z. Se eu quiser fazer qualquer alteração é só clicar nessa âncora e arrastar. Ele vai fazer a movimentação aqui no caso no eixo Z, aqui no eixo X e aqui no eixo Y. No curvo eu posso fazer isso também. Vim aqui, alterar o eixo Z dele, o eixo X, não, o eixo Y e o eixo X. Como ele está rotacionado, ele está meio doidão assim. E toda alteração que eu fizer aqui, automaticamente já vai ser feita também a alteração aqui na minha aba de Inspector. Está vendo? Os números ali já vão alterar, mostrando em qual o valor que eu estou alterando aqui com o mouse. Também, além dessa função de mover, eu tenho a função de Rotate, que é de rotacionar. Vai ser um pouquinho mais complicado porque eu vou ter que clicar justamente em cima da linha com o qual eu quero estar rodando. No caso aqui, o eixo azul é o eixo Z. Eu estou rotacionando ele em Z. O eixo verde é o eixo em Y. Estou rotacionando ele em Y. E o X é o eixo, o vermelho é o eixo X. Estou rotacionando ele em X. Viram? Desse jeito a gente vai conseguir rotacionar o objeto. Ou então eu posso vir aqui e simplesmente mexer pelo espectro. Também rotacionando, eu vou estar mexendo com o espectro. E por último aqui, a função de escala. É só dar um clique e agora o ícone vai mudar mais uma vez. E toda vez que eu mexer nas abas, o que vai acontecer? A escala do meu objeto selecionado vai ser alterada. Então eu posso transformar aquele cubo pequenininho num plano gigantesco. Se eu quiser mexer com os três eixos ao mesmo tempo, que é para aumentar isso de forma mais rápida, é só vir aqui, dar um clique aqui no meio e arrastar. Ou para fora para poder diminuir, ou para dentro para poder aumentá-lo. Estão vendo? E o cubo vai aumentar ou diminuir conforme eu queira. Eu vou deixar esse cubo nessa forma. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar a rotação dele toda para zero. Para ele manter aquela rotação inicial dele. Certo? Então ele está aqui. Eu não quero ele dessa forma. Eu quero ele que ele seja parecido como se fosse um chão para mim. Então eu vou vir aqui. Eu quero ele desse jeito aqui, achatado. Peço que vocês façam isso com esse cubo. E agora a gente vai vir aqui na nossa câmera, dar um clique nela. Ou aqui no espectro, ou lá na nossa aba de scan. Selecione a ferramenta de movimentação e levantem ela aqui. Ao ponto que vocês consigam ver, como se estivesse vendo assim de cima, o cubo que a gente alterou. Então vocês estão vendo o cubo. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar mais um outro GameObject aqui. Pode ser qualquer um que vocês queiram. Eu vou instalar uma esfera. Tá certo? Mais uma vez. Clica na esfera, aperta a tecla F e você vai... Vem aqui com o mouse para cima de scan. Aperta a tecla F que você vai ser movido para onde aquela esfera está. Então vocês vão ver que ela está abaixo do nosso cubo. No caso aqui está dentro do nosso cubo. Eu não quero isso. Porque ela fica acima do cubo. Então eu vou linkar, vou arrastar para cima e pronto. O nosso círculo agora apareceu. A esfera agora apareceu. Agora a gente vai aprender um negócio bem legal que vai ser como começar o jogo. Como dar play no jogo. Bem simples. O único aconselho que eu dou para vocês é clicar aqui em Maximize On Play. Dá um clique nisso aqui. Por quê? Porque agora quando vocês clicar aqui em Play, igual eu falei para poder instalar o jogo lá que vem junto com ele. Para poder rodar ele. É só você clicar aqui em Play. E o que vai acontecer? Essa vai ser a nossa cena em game. Você está vendo que está um negócio esquisito. Está uma bola cinza. Um quadrado cinza embaixo. Está um negócio bem esquisito. Bem feio. Vamos alterar isso. Vamos fazer isso aqui ficar com um aspecto 3D melhor. A gente vai colocar um outro GameObject agora. Vai ser GameObject. Create Order. E vocês vão vir aqui em Directional Light. Dá um clique. E olha o que aconteceu. Pronto. Agora nós temos uma luz em cena. Aquilo que a gente estava vendo é como se fosse um breu total. Uma escuridão total. Agora a gente tem de verdade uma luz em cena. E essa luz também eu posso fazer alterações nela. De posição, rotação, de escala. Tudo normal. É só vir ou clicando aqui com as minhas funções de mouse. Ou então alterando pela minha barra de inspector. Eu vou brincar um pouco aqui com a rotação dela. Para vocês verem que a medida que eu vou rodando essa luz é como se estivesse tendo um efeito de dia. O dia passando. Vocês vão ver que a sombra ali no círculo e no plano vão sendo alteradas. As sombras deles vão parecendo diferentes. E agora vamos dar um clique em Play. Alterem do jeito que vocês quiserem. Dêem um clique em Play para vocês verem o resultado. Vão ver que agora o jogo já está com um aspecto melhor. Ainda não é 100%, mas está com um aspecto melhor. Essa luz também eu posso estar fazendo várias alterações nela. Vamos brincar só um pouco aqui e fazer uma alteração de cor. Dá um clique na opção Color aqui em Inspector. E escolhe uma cor diferente para essa luz. Sei lá, vamos colocar uma luz amarela. Olha, que é isso hein? Amarelão. Clico em Play para vocês verem como é que ficou. Só mesmo para ter uma didática aqui. E vocês viram ali o nosso círculo. Certo? Vocês estão vendo que ele está voando. Por quê? Porque ele não tem nenhuma propriedade ainda colocada nele. Ele está só acontecendo como se fosse mesmo uma esfera e mais nada. Nesses objetos nós podemos colocar algumas outras propriedades nele. Para poder estar utilizando aquilo que a nossa engine já nos proporciona. Que são físicas, efeitos de luz, efeitos de partículas, de som. Para vocês fazerem fazer isso, é só vocês virem aqui em Componente. No caso, vamos selecionar a nossa esfera. Seleciona ela aqui na aba Idera. Ou então dar um clique nela aqui na nossa Scan. Venho em Componente. E no caso da gente, a gente vai colocar uma Física nela. Escolhendo aqui a opção Física. E depois escolhendo a primeira opção aqui, ó. Rigid Body. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a nossa esfera tome um corpo rígido. Que nada mais é um corpo que tem Física. Que vai usar gravidade, que vai ter efeitos também de vento e outras coisas vão poder funcionar nela. De arrasto e tudo mais. Mas, só para a gente ver como é que agora isso está funcionando. Dá um clique em Play. Depois que vocês colocaram esse Rigid Body nele. E o que vai acontecer? A esfera caiu. Não sei se vocês perceberam. Vou colocar ela mais alta aqui para poder ter uma visão melhor disso, ó. Vou botar ela cá no alto. Clicou em Play e... Puf! Agora a esfera tem um movimento. Ela tem uma vida, vamos dizer assim. Ela caiu. Ela sofre efeito da gravidade. Que já é um componente que é nativo do Unity. Que a gente instalou lá. A engine já nos proporciona esses efeitos de gravidade. Uma outra coisa que a gente vai usar aqui agora. Só para a gente ter, vamos dizer assim, uma... Uma inclusão de um personagem. Alguma coisa para a gente poder estar interagindo com esse game. A gente vai colocar, vai usar algumas coisas que já vêm prontas para a gente aqui. Vamos na aba Project. Quero que vocês deem um clique em Standard Assets. Certo? Clica nesse triângulozinho aqui do lado. E vai abrir tudo aquilo que a gente já tem pronto. Eu quero que vocês venham aqui em Charakter Controller. Dá mais um clique. E vai aparecer três opções aqui para a gente, né? Sources, First Person Controller ou Third Person Controller. Aqui vocês escolhem qualquer um desses dois. Ou o First ou o Third. O Third, ele é legal, cara. Isso aqui, na versão que eu tinha anterior do Unity. Foi o que eu fiz o jogo, que é a 2.6. Não tinha Third Controller. Só tinha First. A Third Controller já vai vir com o personagem prontinho, gente. Já vai vir com o personagem para a gente poder utilizar. Então eu aconselho vocês a colocarem ele. Então como é que a gente vai fazer para utilizar esse personagem? Muito simples. Escolhe qualquer um dos dois. Clica, segura e arrasta para dentro de cena. E escolhe em qual posição você quer que ele apareça. No caso aqui, eu vou colocar ele em cima do nosso cubo. Depois eu só vou vir aqui e arrastar ele para cima. Vocês estão vendo agora que nós temos um personagem em cena. Certo, galera? Então, a gente precisa fazer só algumas alterações nele. Se vocês clicarem em Play, olha o que vai acontecer. Clicou em Play e você está vendo que ele está ali correndo que nem um babaca, né? Ele não está se movendo, mas está correndo que nem um doido. A gente precisa fazer só algumas alterações para esse personagem, vamos dizer assim, ficar mais realista, ficar mais jogável. E a gente já tem todas as funções nele. A gente pode andar para onde a gente quiser aqui no nosso quadrado. Só tomando cuidado para não cair. Porque se a gente cair, é infinito. Já era. Só clicar aqui no Play de novo e a gente volta para a cena. A gente precisa fazer algumas alterações nesse personagem. Que são incluir as animações que já vêm nele, já vêm próprias nele. É muito simples. Seleciona o personagem, o Third Person Controller. Clica nele aqui. Venha aqui na aba Inspector dele. Pode arrastar isso aqui cá para baixo. E vocês vão procurar as seguintes opções. Aqui em Third Person vai ter essa aba aqui embaixo. Vai ser a última aba dele, não. A penúltima aba dele. Vocês vão fazer o seguinte. Está vendo essas funções aqui? Idly Animation. Walk Animation. Run Animation. Jump and Pose Animation. A gente vai inserir coisas para dentro dessas animações. É muito simples. Vocês vêm cá. Cliquem nessa bolinha que tem aqui no finalzinho. Dá um clique nela. Vai aparecer todas as animações que já estão listadas dentro desse personagem. No caso, a gente quer a Idly Animation. Só vim cá em Idly. Dá um clique. E a gente colocou essa animação nele. Vamos dar um play só para a gente já ver que já vai mudar muita coisa. Quer dizer, não mudou nada não. Idly. Não mudou nada. Vamos colocar mais uma animação. Com certeza vai mudar. Vamos colocar aqui o Walk Animation. Clica aqui também. Escolhe a opção Walk. E agora já vai mudar. Mas eu vou colocar tudo primeiro. Vamos colocar também a Room Animation. Clica em Room. Jump Pose Animation. Clica em Jump. Jump Pose. Agora sim. Dá play no jogo. E pronto. Agora o personagem já tem uma animação. Dele parado. Dele andando. Dele correndo. Que é segurando o Shift. Uou. E dele pulando. Ou seja, já temos um personagem 3D. Para a gente poder utilizar. E todas as físicas do game já estão colocadas tanto nele quanto também no nosso círculo. Vocês viram que eu pulei aqui em cima da esfera. E ele ficou ali em cima. Se eu conseguir fazer isso de novo. Essa façanha. E já tem todas as funções de animação de câmera. Olha só que legal. Estou olhando para trás. Depois que eu solto o botão a câmera roda em torno dele. Para ficar aqui atrás dele de novo. Ou seja. Com as coisas prontas aqui do Unity. Dá para a gente fazer um joguinho. Bem bobo. Bem simples. Não tem nada assim. Nem nada de jogo. Vamos dizer que a morte dele é considerada quando ele cai aqui. Porque aí acaba o jogo. Não tem nada mais para você fazer. Mas. A gente já tem várias coisas. Para a gente estar fazendo aqui no game. E todas aquelas funções. De rotação. De escala. Tudo mais. Tudo isso também funciona nesse objeto. Se eu vir aqui. E alterar ele. Olha lá. Vocês estão vendo que ele está ficando achatado. Agora ele está ficando gigante. Ele pode estar ficando pequenininho. Se eu der a play. Ele vai funcionar dessa maneira que ele está. Tudo esquisito. Tudo deformado do jeito que ele está ali. Olha. O que a gente fez com ele. Coitado. Está muito esquisito. Mas tudo isso vai funcionar. Então. Deu para vocês verem. Bastante coisa aqui do Unity. Eu peço a vocês que fiquem brincando com o Unity. Descubram mais coisas dentro dele. Façam alterações aí. Na escala. Na alteração do cenário. Vocês viram que a bola bateu nele. Agora a bola está rodando. Vocês viram que ela tem uma física realmente. Ela está indo embora. Tchau bolinha. Tchau bolinha. Caiu a bolinha. Brinquem com o Unity. Galera. Essa é a minha. Sugestão para vocês. Tentem colocar mais games e objetos. Brinquem mesmo. Crie um novo projeto. Tentem clicar nisso tudo aqui. E ver o que cada coisa tem. A princípio vocês não vão entender muita coisa. Confesso eu. Vocês vão ter um pouco de dificuldade. Porque. A não ser que vocês tenham conhecido o inglês. Se vocês tiverem conhecimento bom de inglês. Vai ser bem mais fácil. Vai ser bem mais tranquilo. Mas. A minha intenção aqui. É justamente mostrar que o Unity. Ele é bem simples de se mexer. Com poucos cliques do mouse. Você já consegue fazer alguma coisa dentro dele. Já consegue alterar. Não é ainda um game. Como eu disse no último vídeo. A gente precisa criar algumas regras. Para poder estar funcionando. Um game de verdade. Regras de ponto. De vida. De morte. A gente vai fazer isso através de scripts. Só que para ensinar vocês. A vocês a construírem. Construírem esses scripts. Eu preciso primeiro ensinar vocês. Um pouquinho de algoritmos. Que é a base da programação. Porque programar um script. Eu preciso de programação. E eu vou estar ensinando para vocês. E vai ser um script. Parecido com esse aqui. Do third person controller. Quando a gente criar ele. Ele vai aparecer todas essas funções. A gente vai poder fazer essas alterações dela. Tanto em game. Quanto aqui. Tem tudo. 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 A respeito do personagem. Tem gravidade. Tem força do jump. A velocidade da corrida. Se eu quisesse mudar aqui. Vamos colocar a velocidade da corrida dele para 30. Olha o que que vai acontecer. Olha. A loucura que vai ser. Estou andando. E não é que eu correr lá. Ele vai rapidão. Vai com foguete. De flash. Isso aqui é um script. E a gente vai aprender a fazer justamente isso. Criar scripts que vou colocar em um personagem. Em uma bola. Em um quadrado. Em qualquer coisa aqui dentro do Unity. E ele vai realizar funções para a gente. A princípio a gente só viu elementos visuais. E viu alterações desse elemento. Eu vou fazer aulas mais completas disso. Mas eu peço justamente que vocês percam o medo do Unity 3D. Mexam bastante neles. Mesmo sem saber nada. Vocês vão ver que muitas vezes vai dar muita cagada. Vai acontecer muita coisa errada. Mas não se preocupe. A gente vai ter aulas específicas disso. Eu vou estar mostrando as coisas mais a fundo para vocês. A aula ficou um pouquinho demorada. Já está com quase meia hora aqui. Deu falando. Mas eu acredito que já dê para vocês fazerem algumas coisinhas. Tentem fazer tudo isso que eu fiz aqui nessa aula. Colocar um personagem em terceira pessoa. Colocar um cubo. Coloquem mais coisas. Brinquem mesmo. Vem aqui por exemplo. Escolham a ponte light. E vejam o que faz. Vocês virem que aqui. Apareceu um ponto de luz branco ali. Isso aqui é um ponto de luz. Eu posso vir cá e mudar a cor dessa luz. Vamos botar vermelho. Agora rodem o game e tentem achar onde está esse lugar com ponto de luz vermelho. Onde que está essa porcaria aqui? Está em cima da bola. Vocês estão vendo? Que ela ficou amarela e vermelha. Então aquele ponto de luz que a gente colocou. Está ali. Olha que legal. Então eu posso vir. Eu vou colocar um outro game object. Vou criar um outro. Vou criar um cilindro. Vamos dizer que esse cilindro aqui ele vai pular em cima dele. Eu vou tentar fazer ele pular em cima dele. Não vai dar. Está muito alto. Olha que legal. O cilindro acabou sendo de base para a bola que caiu. Olha lá. Dá para você fazer muita coisa. Dá para vocês brincarem. Eu quero que vocês façam isso. Brinquem. Recreiem aqui com Unity 3D. Porque daqui para frente a gente vai precisar de muitos conceitos que a gente viu na aula de hoje. Eu vou explicar novamente como é que faz para poder mexer com a escala. Mexer com a posição. Com a rotação. Isso vai ter aula específica para isso. Eu vou tentar criar isso. Mas a princípio. Nessa semana mesmo. Eu já vou começar a fazer com vocês as aulas de programação. As aulas de algoritmos. Que é a base da programação. E vai ser muito importante para a gente conseguir fazer um jogo de verdade. Mais uma vez eu peço a vocês que vocês se esforcem. Se vocês tiverem esforço vocês vão conseguir fazer. Eu não quero desanimar ninguém. Vocês podem estar achando isso aqui uma loucura danada. Essa tela cheia de função. Cheia de comando. Cheio de botão. Mas vocês viram que é basicamente ler. Se vocês tiverem entendimento de inglês. Vai ser muito mais fácil. Muito mais simples. E não exige. Não exige muito de. Assim. Muito conhecimento do programa. É isso que eu quero. Que vocês tenham esse conhecimento. Esse contato com o programa. Para vocês perderem o medo. E daí para frente vai dar para a gente fazer um monte de coisa. Brinquem. Procurem essas partes aqui de standard de assets. Coisas que vocês podem estar colocando aqui. Por exemplo. Particles. Olha que legal. Tem fire. Eu posso vir aqui e colocar um fire? Pode. Aqui. Arrastou para cá. Só posiciono ele na tela para vocês poderem ver melhor. Flame. Vou colocar um flame aqui também. Isso aqui para ser legal. Vamos ver o que é. Click and play galera. E vejo o que é ela. Tem um fogo rodando ali agora. Tem um. Um. Chama aqui. Vocês veem que tem muita coisa. Muita coisa pronta mesmo. E brinquem com o Unity. E se esforcem galera. O esforço de vocês vai ser fundamental para a gente conseguir fazer tudo aqui dentro do Unity. Para vocês verdadeiramente aprenderem a produzir jogos. Produzir games. Se vocês não estiverem entendendo nada. Se a aula de hoje não prestou para nada. Escrevam aí nos comentários. Deixem para mim o feedback de vocês. Porque sem o feedback de vocês não vai ter como fazer as aulas. As aulas não vão desenvolver. Eu preciso desse feedback. Para poder adequar o conteúdo. Para que todo mundo possa estar aprendendo. Não é difícil. Não é impossível. Vai depender somente do esforço da gente. Se a gente se esforçar. Se a gente quiser de verdade. A gente vai conseguir fazer. Então. Falo para vocês. Não desanimem. Não ache que vai ser difícil ou impossível. Insistam. Persistam. Que a gente vai conseguir fazer bastante coisa legal aqui. E mais para frente a gente vai colher os frutos desses jogos. Tá certo galera? Então. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero não ter assustado ninguém. Mas ter contribuído para que vocês possam conhecer uma ferramenta nova. Um programa novo. Vocês viram que não é nada assim de outro mundo. É um negócio bem simples de estar se mexendo. E mais para frente a gente vai ver outras funções. Outras coisas bem legais que a gente está trabalhando com hoje. Brinquem. Se divirtam com ele. E até a próxima aula. Até o próximo vídeo galera. Fui.